Tá comendo tudo? Olha, na fila. Até a maçã pela gente, não está dormindo. Eu preciso de outro cravo. Preciso de o quê? Ok. Tem mussarela, né? Tem mussarela. Tá dormindo com ela? Dominaram sua cama, né, Yupi? Dominaram sua cama, né, Yupi? Pode deitar aqui, Yupi. Deita aqui, ó. Deita nessa aqui, ó. Aí, pronto. Eita! Pronto, resolvido. Tá tudo bem, Yupi? Já chega dando like no vídeo, porque hoje é dia de macarronada da Claudete. Oh yeah baby! Macarronada molho bolognesa com mozzarella derretida. Olha isso, Marco. Deixa eu provar o macaroni da Claudete e ver se é bom. Vamos ver se tá aprovado. Tá muito aprovado. Muito? De um a dez? Dez. Eu acho que eu dou um vinte. Vinte e um. O prato da Claudete e da Laurinha já estão aqui, só que elas não estão ainda, porque elas foram lavar as mãos. A gente lavou, né, Marcos? Uhum. Esse é o da Claudete, que ela não come queijo. Esse aqui é o da Laurinha sem queijo também. Vem aqui, a mãe não gosta de queijo, por isso que ela não tem queijo. Ela não gosta nada de queijo. Nem pizza de queijo, né, Marcos? É. Só come de pepperoni. Pepperoni e calabresa. Hum. Eu uso pra comer pizza de pepperoni, mas quando eu provei queijo, foi bom. Você gostou muito, né? Quem não gosta de queijo, não é mesmo? Você gosta de queijo? Escreve aí nos comentários pra eu ficar sabendo. Não tem como não gostar de queijo. É impossível não gostar de queijo. Tipo, quando a mãe era criança, eu acho que ela gostava de queijo não, né? Será que ela já comeu queijo? Acho que sim. Hum. Ou provou. Eu não sei, eu só sei que queijo é bom. Hum. Um a dez. Vinte. Uau. Aprovado, hein, Cláudia? O macarrão não tá dez, ele tá vinte. É. Eu perguntei pro Marcos, ele falou dez. Tá muito bom. Então, dez mais vinte é trinta. Então, então é trinta. Então você ganhou um trinta. Ai, que susto. Se for dez mais vinte é trinta, eu ia achando que ele tinha falado dez mais dez. Você ganhou um trinta. Obrigada, gente. experimenta o macarrão e dá uma nota de um a dez, vê o que você acha. Tem que enrolar. É, tem que enrolar. tem que enrolar. Aí. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, peperoni. Mamma mia. Dez. E aí, Ufi, que Nutella dá pro macarrão? Zero. Zero. Zero, porque nem provou. Nem vai provar, nem Ufi. É, porque não pode comer macarrão. Cachorro não pode comer macarrão. É, aí fica a minha ração. Aí fica a minha ração. Cachorro come comidinha de cachorro. Comida de cachorro. Cuidado, não mexe nenhum. Eita, tem alguém aqui. Não mexe a cadeira. Oh my gosh. Não mexe a cadeira. Acho que ela dormiu. Ela dormiu. Não mexe nenhum. Passa a cadeira. Ela vem dormir perto da minha cadeira. Ela tem a caminha ali e vem dormir aqui do lado, no chão. É muito amor, né, amor? É muito amor. Mudou de lugar? Não mudou de lugar. O meu avô tá ali. Tu mudou de lugar. Ela quer ficar perto de mim. É. Como se aqui tivesse longe, né? É, tá super longe aqui, né? Bom, agora quando eu terminar de comer, eu comer uma sobremesa depois. E na cama, ela, eu e a Yuffie vai sentá-la junto. Falando de Yuffie e a cama, então, falando disso, eu já terminei a comida, porque eu parei 10 e eu já tô com sorvete. Muito rápido. Uhum. Mas já tá na sobremesa. Vai ter fios que você vai conseguir, outros não. Vamos ver se a mamãe cortou o macarrão. Tem que ver se você consegue, Rô. Aí, boa. Aí, agora isso aqui, ó. Só os últimos dois. Tá comendo tudo? Olha! É os últimos dois. Não, tá pegando os pedacinhos. Nossa, ela tava com fome mesmo, né? Aqui, ó. Último pedaço. Aí, ela pegou um. Nossa, eu tava com fome mesmo. Comeu tudo. Primeiro prato dela. Muito bem. Então, eu acho que é o prato perfeito pra ela comer. O que foi? A espuma no cabelo? Ah, foi só uma gotinha. Hum. Fimitte pela Goodbye. Fimitte. Fimitte. Susso Crivante. iek. Fimitte. Fimitte. Estou na fila, até amassou o pelo de cabelinho, eu vou levantar a cabeça, estava aqui pela amassada, estou na fila, estou no banho, estou no banho, estou no banho, estou no banho e eu, estou no banho não, estou no banho. A minha ajudante de figurinhas da Copa, agora o negócio fica bom, marcando já as repetidas, as que faltam. As anotações dos três álbuns. Três álbuns, né Cláudia? Tudo organizado, olha quem veio hoje, olha isso. Ah não, e tem outro, cadê Cláudia? Cadê o azul secreto, tá aí? Qual o azul secreto? Ah, o Messi? Tá aqui. Temos o Messi azul. E agora a gente vai separar figurinhas, porque eu acabei de gravar um vídeo com a Claudete abrindo pacotes de figurinhas, isso vai sair no canal em breve, então fica ligado, é muito importante. Né Cláudia? Sim. Primeira participação da Cláudia. Eita, já vai dar spoiler Cláudia. Olha, olha que beleza. Não estou dando spoiler, se você pegar o Messi para mim, peguei. O Messi de borda azul. Oh my gosh. É disso que eu estou falando. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos as figurinhas raras são diferentes, elas têm bordas coloridas. Essa é uma figurinha normal com borda branca, como todas. E essas são as raras, ó. Começando pela borda azul, que é a menos rara, tem a borda azul, depois vem essa borda vermelha. Depois, borda roxa, que são essas aqui, coloquei até em plástico protetor. Em quarto, mais rara ainda, temos borda verde. E por último, borda preta, que eu não tirei nenhuma, porque só tem uma de cada jogador. É dificílimo encontrar uma borda preta. Se você gosta de figurinhas da Copa do Mundo, eu recomendo que você assista a todos os nossos vídeos de figurinhas da Copa aqui no canal. Temos vários, não só da Copa de 2022, como também da de 2018. Escreve aí no YouTube. Figurinhas da Copa Brancoala, para você assistir. In, 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 in. Up, up, up. No. Ao contrário. Fala não ao contrário. No, agora você troca, coloca o N, agora você coloca o O no começo. Qua? On. On. Si. Get. Get. Isso é difícil. Z, z, z. Z, z, z. Eu tô falando. Z, 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 z. 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 Isso daqui, ó. Gol. Sol. Nossa, tá esquecendo. Sol. Sol. Big. Tego. Lembra que você errou esse? Esse daqui, ó. Lembra que você errou esse? Uhum. Você falou é água. A Laurinha tá aprendendo a ler agora na escola. Ela tá começando pelo Sight Words, que são as primeiras palavras que passam na escola. Vocês lembram? O Marcos, em 2019, assim que chegou nos Estados Unidos, que eu brincava com ele com os cartõezinhos, é a mesma coisa. Aí o Marcos agora tá ajudando a Laura, porque ela tá nas primeiras palavras. Tem três letras. Eu tô falando, eu tô fazendo a coisa, eu tô falando a coisa inteira. Let. Let. Isso. Isso é gosta. Fala, tem que gostar, gosta em inglês. Fala gosta em inglês. Gosta. Inglês. Nossa, é like. Like. Agora fala a gente em inglês. As. Tem outro jeito. W. I. Isso. E. Esse daqui, ó. Qual é? E. Tipo, esse, ó. S. S. É isso. Não. É isso. Não. As. As. Quer dizer, is. Não, é is. Is. Não, é is. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto